Sou um amor passageiro Uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Agora só nós Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Agora é beijo, tá? Se você quiser me beijo agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais De novo! Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijo agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Perde uma história qualquer Descanse em outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu vou sair Mas se ela insistir E voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora? Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou no passado De novo Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Que eu estou chorando Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Que eu estou chorando Que eu estou chorando Que eu estou chorando Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E a história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Que eu estou chorando Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco A ilha Sob as pedras Quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea Onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou E esta saudade me matou E esta saudade me matou O amor é gostoso contigo Até parece que estou no espaço Voando para o céu azul O infinito E é gostoso E é gostoso viver desse jeito Eu esqueço até dos problemas Cada dia coberto de beijos Em muitas cenas Seu sorriso Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento O abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu olhar muito lindo me avisa Não aceito outra Não aceito outra em meu espaço Eu respondo olhando em seus olhos Que eu não preciso Eu espero que seja eterno O amor e a paixão minha e dela E nas manhãs E nas manhãs Quando o sol despertar Tem outras cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento O abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seus braços Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento O abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Quase há um dia bonito Quando ela chegou Trazinha no rosto Com as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Te libera do teu pranto Disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com o amor Me aceitei Um mês em todo Mais tarde Quando ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão em toda casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia É uma mulher Fazia um dia Fazia um dia Dormir Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia Dormir Quando ela chegou E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Porque fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não julgue assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Lá, 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 Minha vida é uma rotina de sofrer e de esperar. Tu que fez isso comigo, se eu quero é só te amar. Não dá pra esperar, olha em meu olhar, não vê que eu estou começando a chorar. Não judia assim, traz você pra mim, um amor profundo, nada neste mundo. Vai nos separar. Você partiu do coração de guerra, de guerra. Não abandonou, jogou no chão, morro qualquer. Eu sou louco, de ainda te aceitar. Não deveria te esquecer, outro sonho procurar. Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada. Só quer viver com a paixão desesperada. Só quer sentir o teu calor mais uma vez. Não posso resistir a uma deusa andou em mim na cama. Como é perverso o destino de quem ama, quando se ama alguém igual você. Você partiu do coração de guerra, de guerra. Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada. Me abandonou, jogou no chão, como qualquer. Viver com a paixão desesperada. Só quer viver com a paixão desesperada. Só quer sentir o teu calor mais uma vez. Não posso resistir a uma deusa andou em mim na cama. Como é perverso o destino de quem ama, quando se ama alguém igual você. Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada. Só quer viver com a paixão desesperada. Só quer sentir o teu calor mais uma vez. Não posso resistir a uma deusa andou em mim na cama. Como é perverso o destino de quem ama, quando se ama alguém igual você. Como é perverso o destino de quem ama, quando se ama alguém igual você. Eu sonhei com meu amor, ela estava tão bonita. No meu sonho ela dizia, que me amava com amor. Eu então fiquei feliz, no meu sonho aquela hora. Quando virei pro outro lado, ela estava em minha porta. Naquela hora eu me levantei com sede do abraço daquela que eu amo e acordei. Eu sonhei com meu amor, ela estava tão bonita. No meu sonho ela dizia, no meu sonho ela dizia, que me amava com amor. Eu então fiquei feliz, no meu sonho ela dizia, que me amava com amor. Eu sonhei com sede do abraço daquela que eu amo e acordei. Naquela hora eu me levantei com sede do abraço. Daquela que eu me levantei com sede do abraço daquela que eu amo e acordei. Naquela hora eu me levantei com sede do abraço daquela que eu amo e acordei. Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti. Você sorriu pra mim e o meu corpo todo arrepiou. Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou. Agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor vou com você morar E entre flores passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado Num reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor vou com você morar E num castelo de amor vou com você morar E entre flores passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim, nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim, nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu bolso engolir Em todas as manhãs da minha vida Não aproveito estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Luz da preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda a minha vida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo se encobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Eu me chamo solidão Meia-noite, meia-noite Meia-noite, meia-noite Tão pertinho Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia-noite, meia-noite Eu aqui pensando nela Quanto às flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Eu não creio mais Estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente Vaz e vazio Chamando você E é você É você É você que foi embora Parece que o amor Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pra sentir que se ama Peço que se ama Peço que não me esqueça Não me desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Tem que ser ruim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo Pois algo Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Nada eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Música Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me rosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me rosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno, meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era do seu namorado Eu era do seu namorado A lua descia do céu Eu cantando Você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Assim voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outora O tempo passou como as nuvens Sofradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata Com a lua descia do céu Eu cantando Você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Sofrada e me beijava Assim voltasse esse tempo De poesia sem dor de outora Eu cantando Eu sei que um dia eu fui feliz Mas agora estou triste sonhando com você Eu me arrependo de tudo que fiz Eu prometo consertar o erro que eu cometi Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida E só pra você ver que eu sonho com você Espero que um dia eu possa te achar E voltar a ser feliz como antes Eu sei que vou mudar o meu jeito de ser Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Diga por que ninguém deixou tão sozinho Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Amei alguém nesta vida Amei alguém nesta vida O amor, meu amor Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Se você quiser me dar o castigo Já chega amor, pode voltar E eu não consegui esquecer de você Eu sou muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Miniminhas Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Miniminha, meu amor Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sente sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar que entre nós Sinto a felicidade Me dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome Me diz Eu amo você Me dou o meu carinho Nem preciso falar Nem preciso falar Nem preciso falar Eu amo você Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Meu amor Quando você me quiser Quando resolver Será que eu vou acreditar Será que eu vou conseguir Já abri meu coração Você me deixou no chão Pra quebrar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu nome Não sou eu Sou o sentimento Na cor da mão Eu sou seu pai Merecer seus olhos Merecer seu nome Merecer seus olhos Merecer seu nome Jornal da mão E quem não quer Para ir Merecer seus olhos Merecer seus olhos Já abri meu coração Você me deixou no chão Pra que olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Erecer seus olhos lindos É meu, outra manhã Quero ser seu rei e não sou fiel Sou o sentimento na corda mal Eu sou seu pai Eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai Eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar neigo Menino, eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai Me fez Nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direto Pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos Perdidos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita É um beijo meu Princesa, eu sou seu pai Princesa, a deusa da minha poesia Temura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos E vendo a chuva no hotel Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direto E agora não durmo direto Pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita É um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Ternura dos meus pensamentos Ternura da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa da minha poesia A musa dos meus pensamentos E vendo a chuva no hotel Pra poder um pouco te ver Eu pensei em te dar o meu amor Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei Mas parei E notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero navarar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma criança De uma criança apertar o meu tudo Quero beijos Quero amar Saí todo dia Beber o margenado E caí na furia Porque a vida de casada Tem quatro parentes É uma agonia Eu pensei em te dar o meu amor E te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei em te dar o meu amor Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero navarar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma criança apertar o meu tudo Quero beijos Quero amar Saí todo dia Beber o margenado E caí na furia Porque a vida de casada Tem quatro parentes É uma agonia Eu não quero me amarrar Eu morro de medo Eu não quero me amarrar Eu morro de medo Eu não quero me amarrar De uma criança apertar o meu tudo Quero beijos Quero amar Saí todo dia Beber o margenado E caí na furia Porque a vida de casada Tem quatro parentes É uma agonia Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma criança apertar o meu tudo Quero beijos Quero amar Saí todo dia Beber o margenado E caí na furia Porque a vida de casada Tem quatro parentes É uma agonia Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Que parece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Tô rico de amor Tô rico de amor E hoje tô tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que mata O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão sol Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tanta dor Correndo pela vida fora Vou ver aonde mora esta felicidade E tentei buscar em você Só encontrei desprezo e mais nada Ei, menina Ei, meu anjo bom Que domina o meu caminho Ei, menina Ei, meu anjo bom Que domina o meu caminho A saudade viaja comigo E a minha companheira por estas estradas Me fala sempre daquela menina Minha primeira namorada Ei, menina Ei, meu anjo bom Que domina o meu caminho Ei, menina Ei, meu anjo bom Que domina o meu caminho Preciso encontrar alguém Que de verdade via minha vida Espero que seja sincera E faça feliz para toda a vida E agora Ei, menina Ei, meu anjo bom Que domina o meu caminho Ei, menina Ei, meu anjo bom Que domina o meu caminho Ei, menina Ei, menina Ei, meu anjo bom Que domina o meu caminho Ei, menina Ei, meu anjo bom Que domina o meu caminho Eu sou louco por você Nem preciso me falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar E sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Muito obrigado a todos vocês Tchau Feliz de nada Não tô pra te amar Amar Eu sou ku Melhor Comoende Amar Me Amar Fazer esse amor Meu Deus E sonhar Em Amar Fazer esse amor de novo e desse olhar Eu me lembro que era tarde de domingo Eu passeava no meu carro com meu bem Fazendo planos tão bonitos pra nós dois Eu não sabia que era nossa despedida Ali naquela avenida aconteceu logo depois Num cruzamento tão normal de uma cidade Em alta velocidade alguém veio sobre mim Tentei fugir saindo para o outro lado Mas fiquei desesperado quando vi que era o fim Um acidente tão de repente Acaba toda a alegria de alguém E é nesta hora que a gente vê Não vale nada do dinheiro que você tem Em um confuso acordei num hospital A dor maior eu senti no coração Entre soluços arrisquei a perguntar Mas já sabia pela cara das pessoas Que não eram nada boas as notícias pra me dar Num cruzamento tão normal de uma cidade Em alta velocidade Em alta velocidade a morte veio e a levou Tentei fugir da minha realidade Pensei na felicidade que pouco tempo durou O acidente tão de repente Acaba toda a alegria de alguém É nesta hora que a gente vê Não vale nada do dinheiro que se tem O acidente tão de repente Acaba toda a alegria de alguém É nesta hora que a gente vê Não vale nada do dinheiro que se tem Nunca fez um encontro Acaba toda a alegria de alguém E a luz criação Obrigado.